Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre Bradesco Visa Infinity. Pois é, vocês se lembram que o Bradesco tem as regrinhas para poder te dar dois ou quatro acessos no lounge aqui? Pois é, agora chegou ao fim desta campanha e é sobre este assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Como vocês sabem, o Bradesco a cada seis meses atualizava a sua página informando os benefícios do cartão para acesso à sala VIP do programa Lounge Key. A partir de agora, o Bradesco bateu o martelo e definiu quatro acessos junto à sala VIP do programa Lounge Key independentemente do tempo do cartão. Ou seja, a partir de agora, vocês que têm o cartão do Visa Infinity Bradesco terão acessos a quatro em sala VIP do programa Lounge Key. Quatro acessos gratuitos junto aos cartões Bradesco Visa Infinity, tanto o varejo quanto o Visa Infinity Prime. Vamos conhecer um pouquinho sobre o benefício Bradesco Cartões Visa Infinity. Veja. O cartão Bradesco Visa Infinity tem anuidade de 12 parcelas de R$ 83,00, o total de R$ 996,00 por ano. A isenção de anuidade deste cartão ainda continua com as promoções Bradesco com anuidade vitalícia. Basta você gastar R$ 500,00 em até 60 dias após o recebimento do cartão, você desbloqueia, usa o cartão e terá anuidade vitalícia para sempre. Sem anuidade, para sempre com seus cartões Visa Infinity Bradesco. Logicamente que a anuidade vitalícia é válida para o primeiro cartão do Bradesco. A pontuação do cartão, tanto para gastos nacionais ou internacionais, valem dois pontos a cada dólar gasto. O cartão vem com a tecnologia contactless por aproximação. Sala VIP também tem quatro acessos junto à Sala VIP do programa Lounge Key. Concierge, 50% de desconto em cinemas na rede Cinemark. Menu programa do cartão Visa Infinity, 15% de desconto Bradesco na mesa. Garantir estendido original tem também. Benefícios em hotéis de luxo também tem. Visa Luxe Hotel. Emergência Médica Internacional também tem. Proteção de perda ou roubo de bagagem. Seguro proteção de compra também tem. Seguro proteção de preço também. Desconto no teatro Bradesco também tem. Com o cartão Bradesco Visa Infinity você conta com quatro acessos gratuitos por ano a mais de mil salas VIP do programa Lounge Key. Então no site Bradesco você já encontra essa informação não tendo mais aquelas regrinhas que valem para seis meses ou um ano. Agora o Bradesco bateu o martelo e dando aí quatro acessos junto à Sala VIP do Lounge Key pelo Visa Infinity. No entanto, o cartão Visa Infinity Bradesco ainda não deixa você entrar nas salas do Lounge Bradesco. Tá certo? Então se você é portador dos cartões Bradesco Varejo ou Prime você não tem acesso às salas Lounge Bradesco. Para você poder acessar as salas Lounge Bradesco você precisa ter um desses cartões que eu vou mostrar para vocês. Veja! E eu convido vocês a assistirem nossos vídeos, a curtirem nossos vídeos. Não pode deixar daquele like se você quiser também. Nós temos o Clube do Canais, o clubinho do nosso canal Cartões de Crédito e Alta Renda. Temos as versões Iniciante, Pleno, Amo Alta Renda, Sou Black Card Luxo, onde o Black Card Luxo leva você para o grupo do WhatsApp, onde você pode falar comigo, tirar dúvidas, informações no nosso WhatsApp para o grupo Black Card Luxo. Já os membros têm e-mail exclusivos para falar comigo também. Uma vez por mês, uma live exclusiva somente para membros. Além de notícias e informações importantes que só os membros têm também. Elo Nankin, podendo ser do Seguros Bradesco Varejo ou Prime. Elo Diners Club, podendo ser do Varejo ou do Bradesco Prime. América Express The Platinum Car, podendo ser o América Express The Platinum Car ou o América Express The Platinum Car Corporativo. América Express Gold Card, somente o titular do cartão Gold Card Corporativo, tem acesso à sala VIP Lounge Bradesco. E Bradesco Visa Aeterno também tem acesso às salas VIPs Bradesco Lounge. Portanto, está aí para vocês os benefícios agora com o Visa Infinity Bradesco 2022, aqui no nosso canal Cartões de Crédito e Alta Renda. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vamos para um abraço, então? Janete Vieira, um grande abraço. Erika Mendes, um grande abraço. Lucas Henrique, um grande abraço. Alisson Ribeiro, um grande abraço para você também. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e até o próximo. Fique com Deus. Fique com Deus. Fique com Deus.